Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor e sempre bom. Qualidade e economia todo dia. Olá, boa noite. Cenário diferente hoje no Gramado Notícias. Falamos diretamente aqui de Porto Alegre. Veja na edição de hoje. Gramado tem 160 casos de Covid em uma semana. Mudança do Nativitatem de local vai custar mais de um milhão de reais. Primeiro parque termal indoor da América completa um ano. Chuva provoca deslizamentos e interrompe ruas e rodovia. E uma entrevista com Valdir Cardoso. Ele é dono de um dos dez melhores parques do mundo. Confira em um minuto. Legenda Adriana Zanotto Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online pra seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado o dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas, é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Cicred. A gente dá valor para o seu futuro. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até Avenida das Hortências no bairro Avenida Central e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Gramado tem 160 casos de Covid em uma semana. Boletim divulgado terça-feira pela Secretaria da Saúde, registra 160 novos casos de Covid-19 no município entre os dias 14 e 21 de junho. De acordo com a Secretaria, este número representa uma queda se comparado às últimas quatro semanas. Estão em tratamento 154 pessoas e 153 fazem isolamento domiciliar. Há um residente hospitalizado com a doença e quatro pessoas aguardam os resultados dos exames. Durante a semana, 179 pessoas se recuperaram da doença. Desde o início da pandemia, foram confirmados 14.875 casos de Covid-19 em Gramado e 158 óbitos foram registrados. Mudança do Nativitatem de local vai custar mais de um milhão de reais. A mudança do espetáculo Nativitatem do Lago Joaquina Bir para o Serra Parque vai melhorar a mobilidade urbana de Gramado no Natal Luz, além de devolver o local para a comunidade. Mas terá um preço de 1.187.000 reais, de acordo com o contrato assinado com a empresa dona da área. Deste total, 198.000 reais já foram pagos desde o dia 24 de abril, data do empenho. De acordo com a presidente da Gramado Tour, Roselena Volk, o valor será pago com o abatimento de dívidas de impostos da empresa dona do Serra Parque com o município. Tudo conforme previsto no contrato de locação firmado entre a Gramado Tour e o Serra Parque com acompanhamento e anuência do Ministério Público. Diversão em águas quentinhas em qualquer época do ano. Esta é a proposta do primeiro parque aquático termal e indoor da América do Sul, o Aquamotion, que completa um ano neste sábado. Durante esse período, o Aquamotion recebeu mais de 360 mil visitantes. Ao todo, o Aquamotion possui sete piscinas, três na área externa, sendo uma com borda infinita e vista para o Vale do Carazal, proporcionando uma conexão direta com a natureza. Na área interna, tem piscina com ondas, há com jatos massageadores e bar molhado, e outra com dois toboáguas de diferentes níveis de adrenalina. Alunos aprendem a história ferroviária de Gramado. Vinte alunos do quinto ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima receberam esta semana um certificado de conclusão do curso de Introdução à História Ferroviária de Gramado. Eles foram os primeiros a concluir o curso, que também está sendo trabalhado nas escolas Vicente Casagrande, Pedro Zucoloto e Nossa Senhora de Fátima. Aliás, quem quiser conhecer um pouco da história ferroviária local, vale a pena conhecer o museu que está aberto diariamente junto a uma antiga estação na Várzea Grande. Chuva provoca deslizamento e interrompe ruas e rodovia. Duas vias foram bloqueadas para passagem de veículos por conta de deslizamentos de terra ocasionadas pelas fortes chuvas de hoje. Os bloqueios ocorreram pela manhã na rua Emílio Leopete e na estrada até a linha Ávila Baixa. Também houve queda de barreira na RS-115, próximo da entrada para a linha Carahá. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Gramado e região. Desde que o inverno iniciou, terça-feira, a chuva não deu trégua. E o cenário deve se repetir nesta sexta-feira, com as mesmas temperaturas registradas hoje em Gramado. Mínima de 13 e máxima de 17 graus. A chuva deve parar no sábado e no domingo. Ao contrário do que previam os meteorologistas no início da semana, o frio não será tão intenso nos próximos dias. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até Avenida das Hortências no bairro Avenida Central e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Santoport. A sua loja de moda masculina em Gramado. Tommy Hilfiger, Lacoste, Ricardo Almeida, Forum e Dudalina. Na Avenida Borges de Medeiros, número 2123. Venha conhecer e siga as nossas redes sociais. Voltamos agora com a entrevista do dia. E o meu entrevistado hoje é o dono de um dos dez melhores parques do mundo. Valdir Cardoso, prazer em tê-lo no programa. Bom dia, o prazer é meu estar com vocês aí. Estamos à disposição aí para qualquer informação aí. Valdir, foi uma surpresa a eleição do Parque Mágico Floribau ter sido eleito um dos melhores parques do mundo? É, não se esperava no mundo, né? A gente sabe que a gente trabalha muito, né? Temos uma equipe muito forte, mas foi uma surpresa e foi recebido com muita emoção, inclusive pela nossa equipe, né? Uma emoção total. Então, você é chocolateiro. Quando e como surgiu a ideia de fazer um parque temático? Ah, isso surgiu através da sistematização das lojas. A gente viu o encanto das crianças e aí, a partir dali, agora a gente vai encantar o mundo. E graças a Deus, estamos conseguindo encantar muitas pessoas. Que é a ideia, esse é o nosso propósito. Esse parque, ele teve algum criador ou ele surgiu de uma ideia que você tinha e implementou? Esse parque, ele foi plantado uma sementinha e ele foi germinando. A gente foi, não teve um projeto antecipado, um projeto específico e sim, a gente foi construindo ao longo dos anos e ele foi se formatando e hoje é o que é o nosso parque. Graças a Deus, a gente consegue encantar o nosso cliente e transmitir para nossas crianças. A gente se trabalha muito e cada vez vamos trabalhar mais a parte artística, os cenários. A ideia é não parar por aí, é seguir em frente. Qual é o número de visitantes que o Parque da Floribau recebe por ano? É, entre ação social, crianças, cortesias, tudo dá mais de 400 mil pessoas. A gente trabalha muito com ação social, crianças, projetos sociais, campanha de alimento, cortesias. Então, é acima de 400 mil pessoas com isso. Certamente, esse título concedido pelos usuários do TripAdvisor, então é um título bastante democrático, porque é o próprio cliente que vota, certamente esse título deve ampliar o número de visitantes a partir de agora, não é mesmo, Valdir? É, se Deus quiser, a gente acredita que sim, né? E a gente espera isso e trabalhamos forte para isso. A gente trabalha dia a dia com muita divulgação, muito empenho, as equipes, se trabalha muito internamente no parque com todas as equipes, trabalha com alegria, nossos colaboradores trabalham em pró do cliente, que é a ideia, trabalhar sempre em pró do cliente. E, em pró das crianças, vender essa alegria e a gente, a preocupação é cada vez mais, né? É não ter limites para a satisfação do nosso cliente. Tem algum projeto para ampliar o parque ou construir um novo parque? Nós estamos inaugurando agora um teatro dentro do parque, que é onde vai se fazer mais peças de teatro, a parte artística vai se ampliar e, futuramente, se pretende fazer um castelo na fachada também do parque, um outro castelo, que hoje a gente tem um castelo da refeição, da alimentação, restaurante e brinquedos, mas, sim, se tem ideia de ampliar cada vez mais. Quantos colaboradores tem o parque atualmente? Dentro do parque, entre a equipe do parque mesmo, colaborador do parque, mais os terceirizados de alimentação, é em torno de 200 pessoas, mais ou menos. A parte artística, manutenção, então tem em torno de 200 empregos diretos ali. E, juntando com a parte de chocolate, o grupo Floribau tem quantos colaboradores no momento? São 600 colaboradores, um pouquinho mais do tempo. Em torno de 600 pessoas. Valdir Cardoso, é sempre um prazer falar com você. Muito obrigado pela entrevista ao nosso programa. Igualmente, um abraço aí para todos e vamos convidar essa galera para vir para o nosso parque aí. E a gente vai receber com muita alegria. Amanhã, amanhã, estarei aí para tomar um café com toda a tua equipe aí. É isso aí, esperemos aí. Um abraço. Este foi o Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV. E, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom, qualidade e economia todo dia. 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 O que é isso?